Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Peixes do dia 29 de março de 2017 O alerta para maneirar nos gastos continua valendo Procure alternativas mais baratas e criativas Use a cabeça No amor, você anda de olho em pessoas mais diferentes e criativas Nas amizades, seja flexível Não bata de frente com pessoas estressadas Na escola, tudo vai muito bem Você está entendendo bem as matérias e tem tudo para tirar boas notas Desde que não se disperse demais Música